Bom dia princesa, por favor sente na Glock Todo seu desejo realiza firme é forte Sei que tu se amarra quando vê o ninja de porte Até pergunto quem é o dono da poste Nós é no Viu, é tipo pé quebrada Contando forte, ligando pra nada Faça o que quero, minha vida é uma massa Se tu quiser eu posso te levar lá em casa Vai fumar o pá que vai ficar muito alombrada Vai beber o uísque, vai querer sentar na vara Vai lembrar de mim em plena toda madrugada Eu posso ativar esse seu modo safada Bebê eu sei que o que é pancada Eu te deixo alucinada Acabo o gado a raça Posso ativar esse seu modo safada Bebê eu sei que é pancada Eu te deixo alucinada Acabo com a tua raça Bom dia princesa Por favor sentindo a Glock Todo seu desejo realiza firme é forte Sei que tu se amarra quando vê o ninja de porte Até pergunto quem é o dono da poste Nós é no view, é tipo, é quebrada Contando forte, ligando pra nada Faça o que quero, minha vida é uma massa Se tu quiser eu posso te levar lá em casa Vai fumar o pá que vai ficar muito alombrada Vai beber o uísque, vai querer sentar na vara Vai lembrar de mim em plena toda madrugada Eu posso ativar esse seu modo safada Bebê eu sei que o que é pancada Eu te deixo alucinada Acabo com a tua raça Reino na base